De Petolina Eu quero ser o primeiro a provar do seu amor Esse Bahia vem gostoso Deixa quem quiser falar Nas magias do São Francisco Eu te beijo, eu te brisco Coisa boa é amar Vou mergulhar com você Nas aguas do São Francisco Se alguma coisa acontecer Eu me caso com você, juro com você eu fico E nesse trem de Salgueira Petrolina Encontra a menina que vem no vapor De Petolina eu sigo pra Juazeiro Eu quero ser o primeiro a provar do seu amor De Petolina eu sigo pra Juazeiro Eu quero ser o primeiro a provar do seu amor Esse Bahia vem gostoso Deixa quem quiser falar Nas magias do São Francisco Eu te beijo, eu te brisco Coisa boa é amar Já está chegando a hora Você tem que regressar Ai meu bem Os olhos já estão brilhando Meu coração reclamando Sozinho não quer ficar Onde esse trem de Salgueira Petrolina Encontra a menina que vem no vapor De Petolina eu sigo pra Juazeiro Ai meu coração reclamando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Amém.